Oi, Fufuxos! Tudo bem com vocês? E hoje eu tenho esse vídeo super legal da Turma da Mônica no Dia das Bruxas, que é o nosso famoso Halloween. Se você também ama a Turma da Mônica e também acha o Halloween super legal, eu vou parar o vídeo rapidinho pra você poder deixar o seu like. Deixar o seu like? Legal, gente! Então vamos começar a colorir. Eu vou começar por esse morceguinho aqui, ele é preto. E a roupa do Cebolinha Azul preta com a capa vermelha. O Cranicola está usando um chapéu de bruxa roxo e lilás e ele está em cima de uma abóbora. O Penadinho está dentro da abóbora. Olha aqui a Mônica cozinhando o Penadinho e o chapéu de bruxa dele é marrom e caramelo. A fantasia da Mônica é toda cor de rosa com sapatinho roxo. E a minha câmera querida resolveu parar de gravar o vídeo bem no finalzinho, mas tudo bem. Esse é o meu vídeo de hoje pra vocês, fofujos, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um grande beijo no coração de todos vocês. Tenha um final de semana super colorido. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã, então. Tchau!